Os ecossistemas e economias locais aqui garantem um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras, são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos. E muitas mais saem como subprodutos, ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano, então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos, pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde e engraçado que custava 4,99 dólares. Na fila do caixa pensei, como 4,99 dólares podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China. E talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. 4,99 dólares não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira. Nem parte do salário do empregado que me atendeu. Ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro. Com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro. Pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de Colton. Um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por 4,99 dólares. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema. O motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança. Mas não, ele disse para fazermos compras. Compras. Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam. Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados seis meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não. 1%? 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de seis meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte a sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas, Victor Lebo, articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem sucedidas são A obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer Criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível Para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico Mas verifica-se isso em coisas maiores Como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo Até computadores Já reparou que quando compram um computador, a tecnologia muda tão rápido Que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro E descobri que a peça que se muda a cada ano É apenas uma pecinha no canto Mas não se pode mudar apenas essa peça Porque cada nova versão tem um formato diferente Tem que jogar tudo fora e comprar um novo Estive lendo sobre o design industrial da década de 50 Quando a obsolescência planejada começou a aparecer Esses designers eram muito claros sobre o assunto Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse Mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro Foi tão intencional Mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando Por isso existe também a obsolescência perceptiva A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos Todos percebem que você não tem contribuído para essa seta E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta Isso pode ser embarazado